Bom, hoje você vai aprender, hoje nós falaremos sobre o Holland Earth, sobre os Anunnaks e sobre o Dilúvio Tenho certeza que essa perspectiva vai trazer mais conhecimento para você, tá bom? Eu vou passar para a tela do computador e nós vamos analisar um artigo aqui, ok? De Toff, é um site que fala sobre esse tipo de assunto, um dos poucos sites brasileiros que falam sobre esse assunto Que me chamou a atenção, tá? Índios Hopin afirmam que seus antepassados surgiram do submundo O submundo é o nosso famoso Holland Earth e os Anunnaks, a tradução de Anunnaki, eu creio que não está aqui É homens formigas, são pessoas que são semelhantes a formigas, insectóides que parecem formigas, tá? Vamos acompanhar esse artigo para você entender A sabedoria do povo nativo, pele vermelha, norte-americano, afirma que o Grand Canyon foi formado como resultado de um grande dilúvio Corretíssimo Que secou o terceiro mundo anterior Por que que está aqui? Secou o terceiro mundo anterior Bom, existe uma perspectiva de que o mundo está sendo resetado Por exemplo, você pega os mapas aí de Urbano Monte, isso é só Map, Urbano Monte E você analisa o mapa de Urbano Monte com o mapa da Terra Você vê que tem coisas diferentes, por exemplo, aqui é o Brasil, América Latina, América do Sul Você tem que Canadá e Estados Unidos, é Europa, mas olha bem que tem mais continentes na borda Então, de tempos em tempos, a Terra é resetada, reconfigurada, ok? Isso tem a ver com a perspectiva de Deus Por quê? Porque o diabo usa a tecnologia para nos oprimir E para a intervenção divina, Deus vai lá e reseta a coisa Porque ainda não chegou a hora, tá? Então, você analisa a estrutura, por exemplo, aí dos mapas antigos Elas não condizem com a realidade, olha só O tanto de continente que tinha no passado Tá bom? Então, assim, que secou o terceiro mundo anterior Então, assim, o mundo vai sendo resetado, tá? E que já esquecemos o caminho da divindade Uma cosmologia, Hopi, especifica que Aqui está no lugar de onde os Hopis emergiram, né? Que é o Grand Canyon De seu refúgio subterrâneo Depois que o dilúvio destruiu o terceiro mundo Aí você fala, pô, mas o dilúvio não destruiu todo mundo? Mas como é que Golias, que era gigante, continuou vivo? Então, você vê que não foi muito bem Me parece que essa parte da Bíblia foi colocada para você não fazer grandes questionamentos, né? Então, uma galera sobreviveu, tá bom? Uma galera sobreviveu através dos túneis subterrâneos Eu até fiz um e-book lá no Humberto Voltos falando sobre isso Eu não sei se eu vou colocar aqui para vocês Mas eu trouxe aqui falando sobre isso, né? O tanto de e-book que eu já publiquei ali no... Ó, o livro dos cataclismas, tá? Só para você ver The Book of Miracles Que é um livro que fala sobre os resets que aconteceram Só para tu ter mais ou menos uma ideia, olha só Dilúvio contado por uma outra civilização, né? Aí vai falando sobre as pestes que aconteceram Seres humanos híbridos Moisés com chifres Você vai vendo o mundo no passado A diferença Olha para você a África, a Ásia Olha os mapas de forma diferente Os anjos com uma lição de biofísico diferente Então, esse e-book está no meu Telegram, tá? Gratuitamente Batalha de Nuremberg O mundo, ele vem sendo resetado, tá? Ele vem sendo os três sóis que apareceram, né? Antes do catástrofe acontecer Então, assim, são coisas que a gente vem avisando Agora, mais do que isso Mais do que isso que a gente está avisando aqui Você tem que entender que Hollow Earth é algo bem, bem real, tá? Vou pegar um livro aqui Só para você ter mais ou menos uma ideia Sobre Hollow Earth Talvez fique mais fácil de você entender aqui, ó Vamos pegar Agatha Agatha é um lugar que é considerado aí, tá? Só para tu ter mais ou menos uma ideia O Hollow Earth, tá? Esse e-book também está lá Só para você ter mais ou menos uma ideia A gente falou sobre o Richard Burns Os seus experimentos, né? Inclusive os relatos de voo dele E olha que coisa interessante Só para você ver que esse Hollow Earth é real Esse aqui foi documentado pelo exército americano, tá? Olha só Para você ver aqui uma coisa bem interessante Mapa da Terra para o satélite Como sendo um buraco na Antártida, né? Aí, olha só o que ele falou aqui, ó Olha só A partir desse ponto eu escrevo todos os acontecimentos seguintes de memória Porque ele foi interceptado, né? Aí ele fala o seguinte Olha só para você ver Fomos então embarcados em um tipo de transporte Como uma plataforma flutuante sem rodas Eles se movem Ele foi sobrevoar a Antártida Foi interceptado por um OVNI E aí o OVNI fez contato com ele, ok? E basicamente ele começou a entrar em uma base subterrânea Aí o cara vai contando aqui, ó Sobre, olha só O mundo na superfície Eu perguntei, e-mail é um suspiro Os caras não sabiam Mas basicamente existe um mundo embaixo de nós, tá? E aí vai se falando, né? Você está no domínio dos arianes O mundo interior da Terra E aí vai falando Eu não vou falar muito sobre isso Porque eu já fiz uns 10 vídeos sobre isso Mas esse relato aqui Eu já trouxe esse relato aqui Lá no canal, tá? Alguns anos atrás, ó As entradas, por exemplo Você tem Eu não sei se vai estar aqui, ó O Grand Canyon vai estar aqui Mas pro Hollow Earth Tem entradas também do Grand Canyon, tá? Ó, Pirâmide de Gaza Você tem aqui no Brasil Em Mato Grosso tem uma entrada pra Hollow Earth Em Manaus Você tem entradas aqui Uma série de coisas, tá? O Grand Canyon, não sei se vai estar aqui não Mas ele tem uma entrada pro Hollow Earth O que eu quero dizer pra você é o seguinte Olha só Eles emergiram de refúgio subterrâneo Depois que o dilúvio destruiu o terceiro mundo Então eles foram, né? Os seres humanos que não quiseram morrer no dilúvio Foram morar em Hollow Earth, né? E depois eles voltaram pra cima Quando tudo normalizou Aí olha só Os índios Hope afirmam que seus antepassados Emergiram do submundo da Terra anterior Né? Olha só Olha só Os índios Hope afirmam que seus antepassados Não chegaram do norte Nem de barco Mas em vez disso Subiram à superfície Desde o submundo Nos subterrâneos da Terra O lugar específico do surgimento da linda Hope Está no fundo do Grand Canyon Tá entendendo? Uma abertura encantada de mistérios Recessos da Terra anterior E você vê Essa imagem Antes eu consegui abrir essa imagem Com resolução aqui Mas você vê o que? Cavernas lá pra baixo Lá no fundo No fundão das cavernas Você vê Primeiro que a estatura desses seres São bem mais altas do que a nossa E você vê o que parece ser um túmulo, né? As pessoas sendo embalsadas Embalsadas Por que a pessoa é embalsada? Você sabe por que Que esses faraós do Egito são embalsados? Por que esses budistas famosos são embalsados? Por que todas as grandes civilizações As pessoas importantes são embalsadas? Porque na verdade a pessoa não morreu ainda O que acaba acontecendo é o seguinte Quando a pessoa é embalsada Por mais que o corpo da pessoa esteja deteriorado Ela está numa condição Ela está numa condição De Não vou dizer assim que ela está viva Mas ela está Ela está com suspiro ali Esperando alguém reanimá-la Então o pessoal embalsa as pessoas Faz esse processo de mumificação Pra quê? Pra que aquela pessoa permaneça dormente É como se fosse aqueles filmes Aqueles filmes de interestelar Que o cara dorme numa cama Num lugar de criogenia E depois de 20 anos é acordado Sabe aquele negócio? É a mesma coisa Eles embalsam a pessoa Aí assim O corpo fica parado Tá? Esperando uma oportunidade Pra ele voltar à vida Então por isso que eles são embalsados Tá? Por isso que essas rumas Elas ficam muito intactas Tá? Sobre Essa questão do embalsamento Tá? Aí basicamente é o seguinte Olha só pra você ter mais ou menos Uma ideia aqui Tá? Tem aqui um mapa mais ou menos Do Grand Canyon E as suas entradas E os caras Eles chegaram mais ou menos Até aqui Foram Acho que se eu não me falo Olha só Quase uma milha Abaixo do solo Olha o nível de caverna Do Grand Canyon A cerca de 490 metros Abaixo da superfície Isso aqui A longa passagem principal Foi cavada Para encontrar Outra câmara gigantesca No qual eu radia Dezenas de passagens Como os raios De uma roda viva Várias centenas de quartos Foram descobertos Alcançados pelos corredores Que vão da passagem principal Uma deles tem sido explorada Por 285 metros E outras 215 metros Os achados recentes Incluem artigos Que nunca foram conhecidos Como nativos desse país E que sem dúvida Eles tiveram sua origem No oriente Então tá mostrando o que? Que os caras se refugiaram Através dessas cavernas Olha pra você ver A caverna tem mais de uma milha Pra baixo Ela se conecta a Halloworth Ela se conecta a Halloworth Só que os caras vieram aqui Olha que coisa interessante Vamos lá Vários pontos de entrada Para o mundo interior São ditos Estar em suas terras No Grand Canyon Um dos quais É homenageado em cerimônia Como uma habitação De uma antiga raça pai O que é a antiga raça pai? É a raça primordial É o ser humano Na era pediluviana O corpo humano Era muito mais desenvolto Do que agora Essa é a antiga raça pai Ou raça primordial Um local sagrado É estritamente limitado O acesso a todos Então assim Exceto para o povo hope Então praticamente Você não pode visitar Essas câmeras As poucas fotos Que são vazadas Foram concessões Assim Infíndicas Uma em uma década Entendeu? Então assim Eles não deixam Aí olha que coisa interessante Eles falando aqui A tradição afirma Ainda que os hope Foram assistidos Por pessoas parecidas Com insetos Formigas Qual que é a tradução De Anunnaki Polvo Formiga Homem Formiga Essa é a tradução Homem-formiga É Anunnaki Anunnaki Homem-formiga Então olha só Eles foram assistidos Por homens formigas Que viviam no mundo interior Das grandes cavernas Seres humanos Pálidos Com membros finos E magros E costas Ligeramente arqueadas Ou seja Aqueles Etezinhos Greys Que você vê por aí Eles foram assistidos Eles estavam Estavam sobrevivendo Aqui E eles foram assistidos Aí fala o seguinte Uma tumba Ou cripta Em que as múmias Foram encontradas É uma das maiores Das câmeras As paredes Inclinadas Em um ângulo De 35 graus Uma delas É Camadas de múmias Cada ocupação Uma prateleira separada A cabeça De cada repousa Em um pequeno banco No qual São encontrados Copos de cobre E pedaços De espadas Quebradas Então eram guerreiros Guerreiros Que estão sendo Preservados Agora Copos de cobre É aquilo que eu falo Cobre, prata E ouro São O ouro no oxida Meu irmão O cobre tem funções Medicinais Para você ver Passam milhares de anos O cobre está lá ainda Está entendendo Então tem O cobre O ouro Por que esses Faraós colocavam ouro Dentro das pirâmides Para poder Preservar o que está lá dentro O ouro no oxida Ele tem um campo magnético Assim como o cobre Que você consegue Preservar o ser humano Quando você usa Aquelas varetinhas Para fazer A radiestesia Encontrar água Ou hidroestesia Depende da região que você está Basicamente o cobre Ele interfere No campo magnético humano Você consegue encontrar Água e cadáver Praticamente Com aquelas varetinhas Então basicamente Ela consegue mudar O campo magnético E mudando o campo magnético Ela ativa Dentro do corpo Uma coisa que Preserva o corpo Por isso que se encontra Muitos metais Preciosos Juntos de tumbas E aí Por isso que tinha-se Ladrões de tumbas E tinham armadilhas de tumbas Que você vê em Indiana Jones Aí ele fala o seguinte Basicamente o seguinte Um instituto Eu não sei o nome disso aqui Pode ter descoberto Artefados antigos Uma caverna maciça E vai falando Declara que o Grand Canyon Já era lar de uma civilização perdida Composta por pessoas De proporções gigantescas Só para você ver Esse instituto aqui Olha só Os caras estão declarando Que o Grand Canyon Era lar de uma civilização perdida Composta por pessoas Pessoas de proporções gigantescas É o que a gente fala Gigantes de pedra Eu não sei se eu vou encontrar Aqui de primeira Mas é basicamente isso Petrificação Seres imensos Que foram petrificados Seres imensos Não sei se isso aqui De fato é real Creio que sim Eu não descarto hipóteses É muita É muita gente encontrando Coisas desse gênero Olha o tamanho do ser humano O tamanho do crânio Então praticamente O que eu falo para você É o tamanho da pegada Do pé aqui Olha só Então seres humanos Imensos 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 Olha aqui o tamanho da pegada Olha o tamanho do ser humano O tamanho da pegada Então está falando Que o Grand Canyon Foi lar dessa civilização Foi lar dessa civilização Que condiz justamente com A história bíblica Dos dilúvios Dos santos centinelas Deram origens gigantes Aí eles vão falar Sobre essa grande descoberta Mas o que é importante É que a gente entender É o seguinte Olha só Robert Sperner É um autor Produtor e antropólogo Especializado em linguística Arqueologia E paleobiologia Crítico Áspero da teoria Fora da África Ele apresenta argumentos De fusionistas Alternativos Que muitas vezes Envolvem civilizações Antidiluvianas Avançadas Civilizações Antidiluvianas Avançadas Sociedades secretas Ocultas Mitologia Antiga Alquimia E astrologia Civilizações Antigas E avançadas Então basicamente O que os caras Estão falando aqui É que o povo Hope Hoje Que existe Lá no Grand Canyon A sua origem Veio de baixo Não veio de cima Então praticamente Veio o dilúvio Eles se esconderam Em cavernas Ficaram em cavernas Por um bom tempo E aí foram assistidos Tem registros Eles fazem registros Foram assistidos Para uma civilização Que vive no subsolo Da terra Que a gente conhece Como os Anunnakis Inclusive Os Maias Anunnakis Eu não sei se eu vou Encontrar de primeira Aqui Mas vamos só Para você ver Quem que são os Anunnakis Quando você olha Para os Maias Aqui não vai estar De primeira não Mas eu basicamente Estou aqui mesmo Só para lembrar para você Esse aqui é Yahu Quem quiser Saber o que é Yahu É esse ser aqui É o Mesopotâmico Com uma pinha na mão Esse é o nome dele Yahu Então só para avisar Para vocês Que ele é Jesus Cristo E eles fazem processo De hibridização Com o DNA humano Está entendendo Então praticamente O DNA humano Aqui Eles vão lá Pegam um ser humano De 60 metros de altura E tem uns homens e 70 É o que os caras fazem Deixa eu ver Se eu vou encontrar Aqui os Maias Vou colocar com I Talvez fica mais fácil Vamos ver se a gente Acha aqui alguma coisa Os Maias Eles falam o seguinte Deixa eu ver Se eu vou encontrar Aqui os artefatos antigos Os Maias Descrevem os Anunnakis Pessoas que usavam Esse tipo de roupa Porque Porque na era pré-diluviana Você não conseguia mais respirar Na era pós-diluviana Você não conseguia mais respirar Na superfície O ar ficou rarefeito Então eles usavam máscaras Para poder sobreviver Aí eles colocavam máscaras Então assim Você vai ver que os Maias Esse povo usava máscara Para poder ficar na superfície Porque o ar Já passava a ser Mais rarefeito para eles E os Anunnakis Eles vêm de baixo Eles não vêm de cima Então todos eles Vêm de baixo Então mais ou menos A perspectiva Que eu queria trazer Para vocês Anjos Isso aqui você vê Quatro asas Se não me falem Era um querubim Então você vê Quem mandava nesse mundo E quem manda até hoje Seres gigantes Seres gigantes Comparados com outras pessoas Então esse era o passado E aí você olha aqui Para o Gran Caneo aqui E você vê Que mais uma vez A Bíblia está testificando De algo que de fato aconteceu Está entendendo? Então olha só para você ver Eles sabem da existência Inclusive eu fiz uma análise Do filme chamado Filme John Carter Basicamente o seguinte Deixa eu pegar esse filme aqui Só para ter mais ou menos uma ideia Esse filme aqui John Carter Entre mundos Mostra que o que? Esse cara aqui Ele praticamente Deixa eu pegar uma imagem Um pouquinho melhor aqui Não sei se vai ter Mas esse cara aqui Ele viaja Para o Gran Caneo Buscando riquezas Ouro Pedras especiosas E por acaso Ele descobre Artefatos antigos De uma antiga civilização E uma pedra Que é ativável E aí praticamente Ele vai lá E encontra uma passagem Secreta Para Roland Warford Para um outro mundo Aí quando esse cara Vai para o outro mundo O que acontece com o outro mundo? O outro mundo Ele fica super poderoso Por quê? Porque o mundo é mais leve Não tem uma gravidade muito forte Então a gravidade Então a gravidade Por ser mais leve Permitiria pessoas imensas De andarem sobre a terra O ar O ar não era rarefeito Tinha muito oxigênio Então você vê que quando ele muda Do biofísico que ele está Ele passa para o outro mundo Você vê seres diferentes o tempo todo Seres diferentes o tempo todo Então esse filme Entre Mundos é isso E aí praticamente ele conhece O tal do Do Hallowulf Eu já fiz a análise aqui Desse filme John Carter Entre Mundos Deixa eu pegar aqui mais ou menos A imagem para você ver E aí praticamente A gente tem outra coisa aqui Eti Dor 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 Basicamente Esse cara aqui escreveu um livro Tá O que que esse cara escreveu um livro? Ele foi ao fim de la terra Né É tipo o Júlio Verne Ele viajou Ele encontrou um ser branco Ok Todo branco Esse ser aqui Ok E praticamente Ele viajou Pro Hallowulf Lá E lá ele começou a encontrar coisas Totalmente estranhas No Hallowulf Né basicamente, ó, ele encontrou cogumelos imensos, ele encontrou pterodápteos, animais que foram extintos, os caranguejos, os seres eram imensos então, praticamente, ele encontrou muita coisa interessante, tá, e ele tava escrevendo um diário de bordo, né e aí o final do Etidolopá aqui esse cara percebeu que essa raça porque ele foi iniciado esse cara aqui, ele foi iniciado em uma seita eu não sei qual seita, mas ele foi iniciado em uma seita pra poder visitar visitar, praticamente, o Hollow Earth, né, e aí, praticamente é o desespero dos caras, ele praticamente foi iniciado, e aí no fim da história, praticamente desse livro, esse cara esse ser aqui, joga ele no penhasco pega o livro, né o livro, parte do livro ele viajava pra superfície e voltava várias vezes então, parte do livro ficou com os primos, ficou com o parente só o final do livro que nós nós não vamos saber, né, aí foi presumido mas, basicamente ele escrevia as coisas e aí é basicamente o que rolava, tá pra tu ter mais ou menos uma ideia então, essa é a história aqui, ó, de Dodopá os caras tentando entender que é o mundo ó, o cara foi iniciado em uma seita, tá vendo só que aí o cara se arrepende no final e alguém faz uma montagem como se estivesse vendo um espírito não, o cara foi iluminado ele foi acendido agora ele vive no subsolo da terra não, o cara foi morto mesmo é o que eu falo, o final do cara foi morto tem até o Júlio Verne eu não sei se vai ter aqui vamos lá que fala a mesma coisa, cara fala a mesma coisa sobre os problemas que nós estamos vendo aí, tá seres que viajam ok pro centro da terra então, o cara muita gente que viajou contou a história de como que era o centro da terra, tá e sobre essa civilização que não é humana e que vive lá então os caras vão contando eles vão contando sobre esse Hollow Earth eles vão falando e as pessoas não entendem são seres que não são humanos que vivem lá aí quando você pega a a cosmologia de Enoch cosmologia Enoch cosmologia Enoch você entende uma coisa deixa eu pegar aqui pra você ver Enoch fala o seguinte só pra você ter mais ou menos uma ideia aqui, ó Enoch, ó vou abrir essa imagem ok Enoch fala o seguinte, ó olha bem isso aqui, ó você tem a terra tem aqueles continentes que foram extintos uma abóbada e você tem aqui, ó olha bem o que é isso aqui verde aqui terra 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 e aqui pra cima céu 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 então você vê que na cosmologia de Enoch ó seven earth seven earth nós estamos vivendo em uma terra tem mais seis essa que nós estamos vivendo é a de cima ou não sei também não vou saber, né mas é a de cima então olha só e tem passagens pra cá olha só seven earth então essa é a perspectiva que cosmologia que, ó que os caras falavam tá não só isso você vê que basicamente, ó o islã os hindus o judaísmo o cristianismo na mesma perspectiva terra 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 céu 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 tá entendendo? novas existências aí pra cima por isso que eu falo que o mundo ele é dimensional o mundo ele é dimensional você só consegue sair daqui através de portais por isso esse apreço por portais tão grande Enoch não Niholt queria abrir portal os caras queriam abrir portal por conta disso então o mundo ele vai mudando com o passado tá vai mudando e os caras pra sair daqui só daquela maneira tá então assim a sabedoria da antiga cosmologia fala sobre isso também então é a maneira que os caras encontravam tá é a maneira que os caras encontravam então isso aqui faz como eu falo aqui pra baixo tem o hollow earth aqui ainda não é o hollow earth aqui não aqui não é o hollow earth aqui simplesmente são só passagens depois que você anda muito pra baixo muito pra baixo você tem outra terra tá inclusive a king king kong né versus godzilla hollow earth só pra não ter mais ou menos uma ideia aqui tá basicamente ó olha só basicamente o king kong ele viaja pro centro da terra ele chega lá o centro da terra né é aquilo que eu falo ó o centro da terra você tem aqui as rochas pra cima tem um espaço tipo uma outra civilização que com outro sol né então você vê aqui como é que era a civilização eles falam sobre isso né é king kong versus godzilla inclusive king kong versus godzilla mostra a conspira eu não sei se eu vou escrever isso aqui certo peço perdão tá mas basicamente ó eles mostram túneis subterrâneos que viajam da terra pro centro da terra né então eles falam sobre isso sobre túneis eu não sei se vai ter que ir fácil mas eles mostram túneis subterrâneos eu fiz uma análise desse filme no canal também tá tá no canal você pode conferir e basicamente é isso eles viajam lá pro centro da terra desses túneis e túneis que lingam o mundo todo então assim eu venho trazendo pra vocês aqui pra você entender que um simples texto como esse índios hope afirmaram e afirmam que antepassados surgiram do sul do mundo não é algo novo não é algo novo então a hollow earth cada vez que se estuda mais sobre o assunto você percebe que é real que existem seres que vivem abaixo da gente como é que você acha que surgiu aquelas lendas boi da cara preta né saci perere cuca cuca é um reptiliano só pra te avisar como é que você acha que surgiu então assim é basicamente aí a perspectiva hoje que nós estamos vivendo então os caras afirmando que vieram depois do dilúvio tem salas camadas pros caras se proteger e os caras vão conseguir ir a fundo quem tem acesso é só os hopes pra você ver e eles eram observados observados por aqueles seres que eram considerados como anunax olha só pessoas parecidas com insetos e formigas anunax ok então fica aí a ideia queria trazer essa aula aqui pra você hoje né é óbvio que o direito de reportagem de artigo é desse site chamado TOF tá Indus Hope afirma que seus antepassados surgiram né do submundo tá bom então foi desse artigo aqui que eu peguei aí essa informação achei interessante porque tudo que a gente estuda né bateu com essa com essa informação aí tá bom vou ficando por aqui sou Humberto Volts fique na paz